Mas gente, o que adianta então essa menina ficar desse jeito? O que a senhora pode fazer? Se o Fortão morreu, a Traíla ficou com a roupa, a história é o que é. Não tem como ser mudada, não. Ah, tu também leu a história de Dalila, José? Uai, Lili, vocês me aguçaram a curiosidade. Eu tinha que ir lá dar uma espiadelinha, né? Ah, mas chega, vou tirar essa menina a força. Não, 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 José, deixa ela, deixa ela. Quando vai isso? Mas essa menina precisa reagir. Oi, ontem não jantou. O suco verde hoje, nem tchum. Vai ficar doente desse jeito, né? É, pois é, eu sei, mas... E ó, a situação é muito grave mesmo. Por causa de quê? Aqui, menina não postou, foi nada, nada, nada hoje. Oi, olha pra você ver, nada, não botou nadinha. E tu também tem rede social, né, José? Uai, eu tenho, eu tenho. Eu posto minhas receitas, tem até a minha hashtag, receita da Azef. Compartir também o que minhas amiguinhas faz aqui na casa pra deixar tudo bem limpinho. Teus eletroportáteis, né? É, eu prefiro chamar de Gertrude, Gumercinda, Delfina, Amélia e Sebastiana, né? Que, por conta de saber delas, ui... Fico também respondendo os estrupícios que tem aqui nas redes. Mas eu vi uma coisa aqui no perfil da Mirelinha, dona Isis, que... O que é, Josefa? É que ela apagou as fotos tudinho que ela tinha com a senhora. Ah, Josefa, melhor deixar a nossa menina, né? Melhor. É, eu tô ansiosa pra entrar e falar com a minha neta, mas... É, a Mirela precisa do tempo dela. É. Olha, e esse negócio de ficar trancada sozinha no quarto, lá na casa onde eu cresci, não tinha isso, não? Porque tinha um quarto pra família toda, então se tivesse alguém de bico, tinha que ficar encarando a força do outro até ficar de bem de novo. Tá bom. Eu vou deixar essa porta fechada por enquanto, mesmo me doendo até as tripas de preocupação com a Mirelinha. Mas, oi, só até a hora do almoço. Vou fazer meu flaminhão, que ela gosta tanto, mas se ela insistir em ficar aí trancada, eu vou apanhar essa porta abaixo, meu...